Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 126, no médico, principiante de nível alto. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com o exame médico e alguns verbos com alteração do radical. Beatriz has a backache and decides to see her doctor, Dr. João. A Beatriz está com dor nas costas e decide se consultar com seu médico, o Dr. João. Olá, qual é o problema? Estou com uma dor horrível aqui na região lombar. Há quanto tempo a senhora está com essa dor? Já há umas duas semanas. A senhora já teve essa dor antes? Não, é a primeira vez. Está tomando algum remédio? Só aspirina quando a dor fica muito forte. Vamos dar uma olhada nas suas costas. Dói aqui? Um pouco. Sugiro um pouco de exercício. Que tipo? A natação é ótima para esses casos. Vou começar hoje mesmo. Agora ouço o diálogo em português e em inglês. Agora ouço o diálogo em português e em inglês. Olá. Olá. Qual é o problema? O que é o problema? Estou com uma dor horrível aqui na região lombar. I have a terrible pain in my lumbar area. Há quanto tempo a senhora está com essa dor? How long have you had this pain? Já há umas duas semanas. For about two weeks now. A senhora já teve essa dor antes? Have you had this pain before? Não, é a primeira vez. No, it's the first time. Está tomando algum remédio? Are you taking any medicine? Só aspirina quando a dor fica muito forte. Just an aspirina when the pain gets too strong. Vamos dar uma olhada nas suas costas. Let's have a look at your back. Dói aqui? Does it hurt here? Um pouco. A little. Sugiro um pouco de exercício. I suggest a little exercise. Que tipo? What kind? A natação é ótima para esses casos. Swimming is great for these cases. Vou começar hoje mesmo. I'm going to start right today. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Olá. Qual é o problema? Estou com uma dor horrível aqui na região lombar. Há quanto tempo a senhora está com essa dor? Não. Já há umas duas semanas. A senhora já teve essa dor antes? Não. É a primeira vez. Está tomando algum remédio? Não. Só a aspirina quando a dor fica muito forte. Vamos dar uma olhada nas suas costas. Dói aqui? Um pouco. Sugiro um pouco de exercício. Que tipo? A natação é ótima para esses casos. Vou começar hoje mesmo. Vocabulary related to an appointment with a doctor. Vocabulário relacionado com uma consulta médica. A pressão sanguínea. A pressão sanguínea ou a pressão arterial. Blood type. O tipo de sangue. Bruise. A contusão ou o hematoma. Cold. O resfriado ou a gripe. Cough. A tosse. Flu. A gripe forte. Diarrhea. A diarreia. Health. A saúde. Heartburn. A azia. Pain. A dor. Physical exam. O exame médico. Symptom. O sintoma. Needle. Needle or syringe. A seringa. Thermometer. O termômetro. Wheelchair. A cadeira de rodas. X-ray. O raio-x. Better. Melhor. Worse. Pior. Broken. Quebrado. Congested. Congestionado. Numb. Dormente ou insensível. Swollen. Inchado. Verbs. Verbos. To break. Quebrar. To breathe. Respirar. To cough. Tossir. To gargle. Gargarejar. To have a fever. Ter febre. To have a pain. Ter uma dor. To hurt. Doer. To hurt oneself. Machucar-se. To prescribe. Prescrever ou receitar. Descansar. To rest. Descansar ou repousar. To sneeze. Espirrar. To spring. Torcer. To stay home. Ficar em casa. To be in bed. Ficar de cama. To swell. Inchar. To take the temperature. To take a tablet. Tomar um comprimido. Translate into Portuguese. Traduza para o português. My sister was in bed for three days. A minha irmã ficou de cama três dias. Because she had the flu. Porque teve uma gripe forte. She was sneezing and coughing a lot. Ela estava espirrando e tossindo muito. I took her temperature. Eu tirei a temperatura dela. She had a high fever. Ela estava com uma febre alta. She had to take some cold tablets. Ela teve que tomar uns comprimidos para a gripe. Stem changing verbs. Verbos com alteração do radical. We have already studied the verb dormir, meaning to sleep, in episode 101. In the same group as the verb dormir, are the verbs tossir, meaning to cough. Polir, meaning to polish. Engolir, meaning to swallow. Cobrir, meaning to cover. Descobrir, meaning to discover, etc. Já estudamos o verbo dormir no episódio 101. No mesmo grupo que o verbo dormir, estão os verbos tossir, polir, engolir, cobrir, descobrir, etc. Please note how these verbs change the vowel O to you in the present indicative and in the imperative. Veja como esses verbos mudam a vogal O para U no presente do indicativo e no imperativo. Presente, verbo tossir. Eu tusso, ele tosse, nós tossimos, eles tossem. Verbo descobrir. Eu descubro, ele descobre, nós descobrimos, eles descobrem. Verbo engolir. Eu engulo, ele engole, nós engolimos, eles engolem. Imperativo, do verbo tossir. Tosse tu, tuça você, tuçamos nós, tuçam vocês. Descobrir. Descobre tu, descubra você, descobramos nós, descobram vocês. Engolir. Engolir. Engole tu, engula você, engolamos nós, engolam vocês. Translating to Portuguese. Traduza para o português. Porque todo dia eu descubro uma coisa nova. Ontem eu descobri um restaurante chinês novo perto da minha casa. Viaje e descubra o mundo. Viaje e descubra o mundo. Você pode nadar nesta praia. Mas não engula a água do mar. Eu geralmente durmo até tarde no fim de semana. Minha irmã tem uma tosse irritante. Que não deixa ninguém dormir. Que não deixa ninguém dormir. Last night she coughed the whole night. Na noite passada, ela tossiu a noite inteira. I also cough a lot when I have a cold. Eu também tussu muito quando estou gripada. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2008. Aleluia Galeno. For more information on how to learn a world called Show Search, www.enta.com. 승ina.com